Ponta direita aqui para o Fortaleza, tentativa de lançamento, ela vai cair da ponta direita, domina a semana, vai embora, vem cruzamento, olha aqui bola, perigosa, grande área, cabeçada, caça! 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 Gol do Fortaleza! No cruzamento da direita, ela tinha endereço, veio na segunda trave aos oito e meio, no alto, Pochettino, para cumprimentar de cabeça e jogar para o fundo do barmente no canto direito, olha o Fortaleza aí, um para o Fortaleza, um Pochettino da sete, zero para o Atlético, o Rezende! Jogadores do Galo ficam reclamando com o árbitro, mas o cruzamento veio pela direita do Thiago Galhardo, a bola teve o desvio no meio do caminho do Jameson e a bola subiu. No segundo pau, Pochettino foi mais esperto, olha que o Sarave encabeceou, fazendo o primeiro gol do jogo aqui na Arena Castelão.